Olá, meu nome é Samanta Souza Rocha, eu sou estudante da Escola de Enfermagem na Universidade Federal da Bahia e hoje eu vim apresentar o projeto de pesquisa intitulado Plano Terapêutico para o Tratamento de Feridas em Recém-Nascidos, tendo como orientador o professor doutor José Elson Costa, como fonte de fomento PIBIC e UFIMA. Na introdução é importante a gente estabelecer o período tido como neonatal, sendo esse desde o nascimento até o 28º dia de vida, podendo se estender até o primeiro ano de vida, sendo esse denominado neonatal tardio. Ao nascer, a pele compõe cerca de 13% da superfície corporal desse recém-nascido, sendo ela responsável pela manutenção da temperatura corporal e também funcionando como uma barreira para a proteção contra agentes externos. O rompimento dessa barreira protetora pode acarretar infecções e até mesmo a instabilidade térmica que podem ser fatais a esse neonatal. A nível hospitalar, as feridas que mais acometem os neonatos são feridas decorrentes de má formação congênita, dermatites associadas ao uso de fralda, infiltrações e extravasamento de fármacos, lesões decorrentes de trauma e lesão por pressão. Com isso, eu tenho como objetivo construir um manual com orientações e indicações de curativos e coberturas para o tratamento de feridas complexas em recém-nascidos. Além disso, pretendo submeter esse material construído ao registro para a posterior publicação em órgãos editoriais. A metodologia trata-se de um estudo metodológico para a construção de um manual com orientações e indicações de curativos e coberturas para tratamento de feridas complexas em recém-nascidos. O estudo acontecerá em duas etapas, sendo a primeira uma etapa que envolve a revisão integrativa com coleta de dados realizadas por meio da consulta na Biblioteca Virtual de Saúde e na Cielo. Serão utilizados os descritores Newborn, Wontz e Bendis. A segunda etapa envolverá a criação, diagramação e editoração do manual produzido. Como resultado preliminar, eu trago o manual ilustrado, contendo imagens de feridas neonatais e suas respectivas possibilidades de tratamentos e coberturas, sendo esse direcionado a profissionais de saúde atuantes no âmbito do cuidado neonatal. O objetivo é desenvolver esse material de apoio para auxiliar esses profissionais no tratamento de feridas complexas em recém-nascidos. Como consideração final, eu trago a importância desse estudo, tendo a sua importância no âmbito social e acadêmico da saúde, uma vez que foi percebida a precariedade no quantitativo de publicações a respeito do tratamento de feridas em neonatais. Os estudos encontrados, em sua maioria, eles trazem os cuidados para a prevenção do aparecimento dessas feridas. Além disso, quando trazem alguma conduta terapêutica, elas são baseadas em resultados obtidos em adultos, o que não traz a precisão do cuidado a esses neonatais devido às suas diferenças de pele. Aqui são as minhas referências. Obrigada. Até a próxima.